O Parque Nacional do Itatiaia, que é a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil, vai ser ampliado. Quem conta essa história pra gente é a repórter Alessandra Lago. Vamos então ao Rio de Janeiro. Olá Alessandra, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia. Pois é, a Advocacia Geral da União, representando o ICMBio, adquiriu um terreno que fica nos limites do Parque Nacional do Itatiaia, pela metade do valor de mercado. No local funcionava um hotel, que foi a leilão judicial. O terreno tem pouco mais de 15 hectares, o que equivale a 15 campos de futebol. Na avaliação da perícia judicial, valeria pouco mais de 3 milhões de reais, mas o terreno foi arrematado pelo lance mínimo de 50%, ou seja, 1 milhão e meio de reais. Como você disse, Carla, o Parque Nacional do Itatiaia é a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil. Foi criada em 1937, numa área de 28 mil hectares. O parque fica na Serra da Mantiqueira e abrange os municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais. Voltamos contigo. Obrigada Alessandra.